Eu quero compartilhar aqui uma leitura da Palavra de Deus, não vamos demorar muito, dois, três minutos apenas, que está na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e logo depois da leitura nós vamos orar, sendo grato pela passagem de Alessandro, perante Alessandro, aqui na nossa cidade, e pela chegada também do Sargento ao Vecírio, então diz a Palavra do Senhor assim, Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, os que trabalham entre vocês, que os presidem do Senhor e os admoestam, tenham essas pessoas em máxima consideração com o amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros, também exortamos vocês, irmãos, a Via de Moeste tem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, e sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém detribua aos outros, mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros, e o bem de todos, recosijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para com todos, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, e retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal, o mesmo Deus, da paz, os santifique em tudo, e que o Espírito, alma e corpo de vocês, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo, eu quero, agora convidar a todos, para nos colocarmos em pé, quando nós vamos, fazer uma oração de gratidão, pela passagem do Tenente Freire, da sua família, e pelo que aconteceu aqui, durante esses três anos, veio para todos, mas o Exército Brasileiro, provocou a três, não é, nos serviu aqui, três anos, foi companheiro, fez muita amizade aqui em Caxias, tivemos uma boa convivência, graças a Deus, e orar pela chegada, e pedir para que Deus, abençoe o Tenente, ou o Sargento, ou o Vecir, que ele possa, assim como o Alessandro foi, ser muito frutífero, também aqui na nossa cidade, querido Pai, na tua presença nós estamos, é uma cerimônia militar, muito linda, que mexe, meu Deus, com a nossa alma, vai no profundo do nosso ser, tira de nós, meu Deus, o sentimento de patriotismo, louvado seja o teu nome, meu Deus, porque tu és o Senhor, como diz as Escrituras, tu és o Senhor dos Exércitos, Pai querido, nós somos gratos de coração, não apenas eu, não apenas a Igreja Caxiense, mas todos os cidadãos caxienses, as autoridades, o povo, nós somos gratos, meu Deus, pela passagem de Tenente Alessandro Freire, aqui na nossa cidade, por esses três anos, aqui ele foi frutífero, abençoou muita gente, preparou quase 300 jovens, no exercício militar, agora meu Senhor, ele vai, mas eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue, ou fazendo um homem frutífero, para a sociedade brasileira, que o Senhor o abençoe, onde quer que ele vai estar, a partir de agora, abençoe ele, a sua casa, a sua família, os seus, os seus líderes, e os seus liderados também, onde este homem pisar a cova do seu pé, ou colocar a palma da sua mão, que o Senhor, ou abençoe, e os abençoe também, agora meu Senhor, também oramos, pelo sargento Alversi, que está chegando na nossa cidade, mas nós também queremos, e é a nossa expectativa, que também não é diferente da do Senhor, que ele seja, meu Deus, aqui na nossa cidade, um homem que planta paz, um homem que fabrica, meu Deus, decência, um homem que seja útil, nas mãos do Senhor, para dar, meu Deus, aos jovens da nossa cidade, uma direção bem alicerçada para a vida, que o exército brasileiro também, meu Deus, através dele, colha frutos bons, meu Deus, que o teu nome seja honrado e glorificado aqui, através da presença dele, abençoe seu trabalho, cuida dele e da sua família, dar, meu Deus, segurança e proteção dos teus anjos, meu Deus, e que ele tenha, meu Senhor, a solidariedade do povo caxiense, a começar pelas nossas autoridades, meu Senhor.